Feliz dia das mães e feliz aniversário! Ai, obrigada, filho! Ai, que bolo lindo e delicioso! Olha, pessoal, hoje é o dia das mães e amanhã é meu aniversário. E hoje é meu aniversário e eu vou comemorar ele neste lugar aqui, ó, que eu trabalhei muito com meu marido para construir. Cada vez que eu entro aqui, eu choro, pois eu recordo a minha infância, adolescência junto dos meus pais, né, pessoal? Esse lugar aqui, ó, era o quintal da minha casa, gente, é? Onde eu brinquei muito quando eu era criança, junto dos meus irmãos e amigos. Quando eu era criança, eu morava em uma casinha de madeira lá no fundo do quintal, pessoal. É verdade. Meu pai era muito bom, todos gostavam dele. Não sei por que ele começou a beber pinga pura, pessoal. E quando ele bebia, ele ficava louco. Jogava panela de pressão fervendo para a rua, vivia com arma de fogo na mão. Muitas vezes apontava a arma na cabeça da minha mãe, da minha irmã, né, pessoal? Foi uma luta. E quando o efeito do álcool saía, ele chorava, pois via que a casa toda estava quebrada. Minha mãe machucada. Então, foram anos de muita luta, pessoal. Minha mãe orou muito nesse lugar. É um lugar muito abençoado. Enfim, vamos comer o bolo antes que eu chore, né, pessoal? Então, agora nós construímos esse lugar maravilhoso para vocês, clientes e amigos, estarem aqui vindo com a sua família, um lugar bem familiar. E é uma emoção estar aqui nesse lugar onde eu vivi com os meus pais por anos, né, pessoal? Tantas vezes choramos, tantas vezes sorrimos. E hoje estou aqui comemorando com o meu filhão lindo, que vai também em agosto fazer nove anos. Vamos comemorar hoje o dia das mães e meu aniversário, que é amanhã, dia 10 de maio. Vamos lá. Uh! Será que vai acender muito essa vela? Ou eu vou... O bico do corvo logo, hein? Uma vez vai acender muitas vezes. Muitas, 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 muitas. Oh, sendo velhinha linda, parabéns para você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Mary! Para todas as mamães desse mundo aqui, filhos, amem sua mãe, respeitem, pois as mães lutam muito para colocar comida na mesa e criar vocês, ok, filhos? Ah, que lindo! Vamos ver se vai acender. Acendendo não. Eita! Fica um pouco, explode aqui no meio. Ah, acho que eu vou viver muito, pessoal, ou logo eu já vou com o bico do corvo. Ai, que gostoso! Olha, dá até umas faíscas já saindo. Vamos pegar a faquinha, comer o bolinho e desejo esse bolo para todas as mães lindas, maravilhosas desse mundo. Uh! Olha, não para de acender essa vela, ó. Ontem foi aniversário do meu cunhado, estava lotado de gente aqui. E hoje, dia das mães e amanhã é meu aniversário. E a vela não para de acender. Ó, apaga uma, acende outra. Não para. O Davi vai apagar se acender. Ó, não para mais. Aí, agora vamos comer e engordar mais um pouquinho. E a vela não para de acender. Valeu!